Acabamos de chegar no restaurante que o mozão gosta, não gente, vocês não estão entendendo o ânimo do Fabio, não sei o que está melhor, o ânimo dele ou o tempo, que não está colaborando também, e agora a gente está aqui no estacionamento, não sei nem porquê, vamos ter que passar por aqui e fazer de conta que a gente vem de carro, porque na verdade a gente vem de Uber, mas vamos papar, já comeu a primeira vez e a sobremesa peculiar, gelatina, gostaria, olha essa gelatina, gelatina e pudim, já tirou os pratos, nem tem tempo de gravar, todo o suco, ele na coca, eita como comemora comendo, Qual é o número dessa refeição? Não, qual é a quantidade dessa refeição? Qual o número? Qual é o número dessa refeição? Refeição número 2, 3 Eu também não me rendi, gente, isso aqui é um pavê de coco, e está bem delicioso, e minha gelatina diet Fechamos o buchão, comemos até não aguentar mais, estamos duros, mas está muito bom, aí a gente vai para casa, né, Bú? Então, a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda, e aí eu vou gravando para vocês O que está cheirosa? O meu perfume novo, homeboy me deu Abre, arrumou uma amiga que está querendo estragar o tênis Vai puxar meu tênis aí, tá Vai estragar o tênis E é meu tênis favorito, aquele outro, eu gosto muito desse tênis Ela é uma puxada É, ela puxou já, a unha dela foi muito rápida É dela, né, fêmea mesmo Acho que é E acho que ela é daqui do restaurante mesmo Música 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 Bom dia, gente, eu literalmente acordei e estou vindo já dar continuidade Falar com vocês, né, sobre o aniversário do Fábio Que eu não consegui gravar tanto Porque acabou que foi um aniversário super atípico E ele disse que foi uma das melhores comemorações da vida dele Nossa, o meu marido é meio peculiar Porque ele é ao contrário de mim, total Começamos já o dia com ele acordando a hora que ele queria Então ele acordou ontem super tarde E eu deixei ele descansar E aí depois nós fomos almoçar Mas lá no restaurante não dava pra gravar Porque tinha um som ambiente muito alto As pessoas falavam muito alto E tinha uma musiquinha de fundo Então eu fiquei com medo de dar direitos autorais aqui, né Porque aqui é bem complicado Quando se trata de outras músicas E de lá nós voltamos pra casa, gente Ontem tava um dia friozinho Com um chuvisco bem fraquinho E aí o que nós fizemos? Dormimos Nós colocamos o colchão na sala Então tava super fresco Nós capotamos A ideia era A gente sair de casa antes das 5 Porque eu queria assistir o jogo de futebol com o meu sogro, né Aquela programação típica de domingo Numa quinta-feira E aí o jogo Começaria 5 horas Eu acho que nós saímos lá do restaurante Em torno de umas 3 e pouco E o restaurante fica perto de casa E aí Nós apagamos, gente Quando nós acordamos Era 5 e 40 Já tava praticamente no final do primeiro tempo E aí tava cheio de mensagens da minha sogra Porque ela havia feito um pudim A avó do Fábio fez um bolo Então tava esperando a gente lá, né E aí nós levantamos no susto Mude zumbi E fomos com Deus E aí chegamos lá Tô deixando aqui na tela a foto Teve surpresa Eu mostrei aí o parabéns pra vocês Mas fora isso Ele ficou lá assistindo o jogo com o meu sogro Depois a gente conversou um pouquinho E aí teve o bolo Teve o pudim Que ele ama Vocês já sabem aqui Que ele ama pudim Então minha sogra fez pudim E nós somos apaixonados Gente Eu digo nós porque eu também sou O bolo da avó dele É um bolo sensacional Sabe bolo de vó real? E eu que vou almoçar Eu vou tomar café Ai Gente É um bolo caseiro Que eu não sei explicar pra você Bolo de vó Que é o melhor que tem no mundo E aí nós cantamos o parabéns Ele ficou lá E quando nós chegamos Assistimos É Como é que fala? Filme aqui E fomos descansar Hoje é sexta-feira Eu tô em casa Porque ontem foi feriado E ele foi trabalhar hoje E ontem ele conseguiu o dia Porque, né Hum Minha sessão não Eu tenho meu pão integral ali Mas eu vou tomar café bolo Claro que vou Bolo de vó Hum É o meu bolo que tem Controlando E aí hoje Eu acho que eu quero fazer alguma coisa Aqui em casa mais tarde pra ele Sei lá Uma surpresinha Fazer um hambúrguer gourmet Algo que ele goste Vou ver se eu preparo Não sei o que eu vou fazer ainda Tô pensando Porque o presente dele Vai vir mês que vem Porque eu vou comprar pela internet Que foi o que ele me pediu E já vai meio que emendar Com o presente de Natal Porque é um presente Um pouquinho mais carinho Mas eu acho que eu não queria Deixar passar em branco É porque na verdade Gente, eu sou uma pessoa Que eu amo Fazer uma bagunça Fazer uma festa E o Fabio é mais Introspectivo nesse quesito Ele não curte muito Fazer aniversário Ele não curte muito Comemorar Então Eu sempre faço Mas esse ano Eu deixei ele livre, né Mas eu sinto que ainda falta Um T a mais Então se eu for fazer alguma coisa Eu vou completar nesse vlog Porque o vlog ficou muito pequeno, né Claro Porque não tinha muito o que eu mostrar E eu vou dando continuidade, tá Pro que eu inventar Porque agora eu vou iniciar outro vídeo Hoje tá um sol bonito De lá ficar A casa até uma zona Do jeito que vocês amam Mas olhem esse bolo A coisa mais deliciosa do mundo Ele é bem molhadinho Fofinho E eu não sei, gente Qual é o truque da receita dela Mas mesmo assim, ó Antes Quinta-feira Antes do aniversário dele Eu trouxe um bolo Pra gente cantar um parabéns Um salgadinho Então eu também meio que comemorei com ele Antes Que eu comprei, né Porque eu sabia que a mãe Que ontem seria feriado Fiquei com medo de não ter loja aberta E aí eu comprei esse aqui, ó De bolo de cenoura P E tá aqui, ó Que ele comeu hoje um pedaço ainda E tá pronto pra gostar de bolo Mas na verdade Esse bolo aqui Não é muito meu favorito, não Eu prefiro bolo caseiro Sem recheio Sem cobertura Deixa aí nos comentários Qual time você é Do bolo com bastante recheio É porque aqui não dá pra eu abrir Granulado Essas coisas Ou aquele típico bolo caseirinho Sem nada Minha gente, dia seguinte por aqui E acabou que ontem Nós fomos fazer outras coisas E aí eu não consegui Dar continuidade no vlog Do aniversário do Fábio Acabou que a gente não conseguiu Comemorar Fomos só comer alguma coisa na rua Mas aí já tá ligado em outro vlog Porque nós compramos uma coisa Então assim Esse vídeo ficou super pequeno Então é por isso que eu estou Postando ele agora Agora mais cedo Foi só pra compartilhar mesmo Com vocês Um pouquinho de como foi Né? Esse aniversário do Fábio É bem simples Do jeitinho que ele queria Então hoje vamos ter dois vídeos Estou liberando esse agora mais cedo Porque ele tá bem curtinho E mais tarde tem um outro vídeo E é isso gente Eu acho que o aniversário É realmente Essa essência Quando a gente consegue entender O que realmente importa Fica diferente Eu poderia sim Nem postar esse vídeo Mas eu acho que não teria A essência do Fábio E esse é o Fábio Que aproveitou o aniversário Da melhor forma possível Eu até cheguei a comentar Com ele ontem Vamos fazer uma noite De hambúrguer e tal Ele não Não precisa não Meu aniversário foi ótimo Aproveitei Então assim São duas vertentes Eu gosto de aproveitar De uma forma Ele gosta de aproveitar Outra Eu tô aqui conversando Com vocês Só com a luz do sol Luz do sol não É a luz do dia Mas eu acho que Não fica tão bom É porque já virou É... Rotina Eu finalizar A falar nos vídeos Nem Descovar os dentes Então assim Desculpem o bafo da pessoa Mas é porque eu precisava Me finalizar pra vocês Pra postar logo aí Mais cedo Um pouquinho de como foi Foi na real, gente A gente realmente fez isso aí Fomos comer Na minha sogra Eu comecei a gravar o vlog Porque eu achei que realmente Ao longo do dia Iria acontecer outras coisas Mas a gente passou Do dia quase todo Que dormindo Então É real Somos nós É a nossa essência E foi isso Então um beijo Muito obrigada Por estarem até aqui É... Hoje Ainda Seis horas Teremos outro vídeo No canal Então já fica bem coladinho Por aqui, tá bom? Um beijo Obrigada por vocês estarem Se chegando Mesmo depois de tanto tempo Sem postar Tô cheio de vídeos legais Cheio de novidades Pra contar pra vocês Então assim Não desgrudem daqui Tá bom? Beijo